Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao parar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo alto e surto Não há pergolho Nem falta Que se passe em diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele dia Pois tua palavra É pura É pura Quanto Que ele Que ele Que ele Beba O Ele Ele O Ele O Ele 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 Não há seguros E nem roupas Que se fechem diante da sua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pele antes do mal E a tempestade E a calma Na voz daquele vírus Que hoje está calada É pura É tudo Para o que se deve fazer É tudo